Dá pra aprender violão em apenas um minuto? Um pouquinho dá. Hoje eu vou te mostrar o seguinte, como identificar quais são as diferenças visuais entre um violão de corda de aço e um violão de corda de nylon. O violão de corda de aço, você vai fazer o seguinte, nos dois, você vai olhar pra mão do instrumento, que é essa parte aqui, isso aqui é o braço, isso aqui é a mão do instrumento. Você vai olhar e ver como as cordas estão amarradas. Elas estão amarradas num pininho que sai pra fora dessa madeira, tá vendo? Aqui, ó. Ele tá pra fora. Já num violão de nylon, isso acontece de forma diferente. Um violão de corda de nylon, que é esse aqui, ó. Olha como as cordas são colocadas pra dentro, tá? Elas enrolam nesse eixo aqui, tá vendo? Do violão, pra dentro. Não tem um pininho assim, ó, pra fora aqui, né? No qual você amarra a corda pra fora. Essa é a diferença visual. Você consegue ver isso, por exemplo, você pode ter um violão que foi feito pra aço, como esse aqui, corda de aço, e você ter colocado umas cordas de nylon, pode estar assim. Você vai poder dizer assim, olha, esse violão é pra cordas de aço. Por quê? A mão dele tá aqui, e você amarra a corda num pininho que sai dessa forma. Eu não entro com a corda e enrolo ali. Então, dá pra aprender alguma coisa, mesmo que seja em apenas um minuto. Se você quiser aprender violão da forma mais divertida e objetiva, direto ao ponto, entra no meu grupo VIP, porque nessa semana, nessa quinta-feira, que vem agora, a gente vai fazer o maior preço, o menor preço de todos os tempos. Por quê? A gente acabou de atingir 10 milhões, agora 11, 12 milhões de visualizações num mesmo vídeo. Gente, isso é 5% da população do Brasil, tá? Então, eu vou fazer uma mega, mega, mega promoção pra comemorar esse atingimento aí dos 12 milhões. Agora, a gente planejou pra 10, agora já são 12. Compromisso público aqui, esse preço que vai acontecer, nunca aconteceu, tá? É o mais baixo da história, só vai acontecer por um dia. Então, se você quiser aprender violão de uma forma divertida e direto ao ponto, pinta lá, porque é a melhor chance que você vai ter.